Quando imaginamos o sistema solar, tendemos a ter este conceito de um disco plano com muitos anéis indicando o movimento orbital dos planetas. Dado que aprendemos isso desde pequenos, achamos que todos os planetas estão no mesmo plano orbital. Não apenas isso, mas que todos eles orbitam o Sol na mesma direção. Mas você já considerou por quê? Seria uma grande coincidência? Ou algo aconteceu para torná-lo assim? E se houve um processo, temos evidências disso em algum lugar? Como você provavelmente pode imaginar, não foi uma grande coincidência. Porque não apenas observamos planetas orbitando ao Sol ao longo de um plano, mas também algumas luas regulares fazendo o mesmo. Todos os gigantes gasosos têm luas regulares que orbitam ao longo do plano do planeta e na mesma direção também. Os anéis de Saturno orbitam o gigante gasoso ao longo do mesmo plano que as luas regulares o orbitam, no mesmo estilo de um relógio. Então, podemos ver que há muitos exemplos. Mas como e por que isso tudo aconteceu? Vamos voltar bilhões de anos atrás, antes de o sistema solar ser formado. Bem no coração de uma nebulosa H2 ou um berçário estelar, gás e poeira estavam suspensos, cada partícula resistindo à atração gravitacional da outra com uma pressão de repulsão interna. Até que um dia um impulso externo de energia, como uma onda de choque de supernova, sacudiu o gás e a poeira dentro da nebulosa, interrompendo a pressão interna, fazendo com que as partículas colidissem e se agrupassem. Em seguida, esses aglomerados se ligariam a outros aglomerados, sua massa e gravidade aumentando com cada partícula sendo anexada. Em alguns milhares de anos, os impactos do material em colisão começaram a ficar mais energéticos, fazendo com que o objeto no centro esquentasse. Mais material da nuvem da nebulosa era sugado para o objeto conforme sua massa e gravidade aumentavam, formando o que é conhecido como uma protoestrela, ou uma estrela muito jovem que ainda não iniciou a fusão nuclear em seu núcleo. A princípio, o material em queda ao redor da protoestrela teria sido puxado de todas as direções, causando um ambiente muito caótico em seu redor. As colisões entre as partículas teriam acontecido regularmente e, com isso, seu momento angular teria sido cancelado. No entanto, essas partículas em queda não teriam se aproximado de maneira uniforme, pois a nuvem de nebulosa em colapso possuía um momento angular total. Então, à medida que as partículas se aproximavam de todas as direções diferentes, a maior parte de seu momento angular teria sido cancelado por partículas indo em outras direções, até que tudo o que restava era a direção que a maioria das partículas estava indo. A melhor visualização que posso dar para ajudá-lo a compreender este conceito é esta. Este é um ótimo vídeo de Dan Burns, que usa um tecido maleável para representar o espaço-tempo. A bola no meio, com sua grande massa, está distorcendo o espaço-tempo e criando gravidade, que é exatamente como a gravidade faz no espaço tridimensional do universo. Dan joga as bolas em ambas as direções ao redor deste objeto central, e as bolas orbitam até que colidam com outra bola indo na direção oposta, cancelando seu momento angular. E o que resta são apenas as bolas que não colidiram e que estão todas indo na mesma direção. Agora, o atrito do tecido não aconteceria no espaço. Então, você pode imaginar as partículas continuando a orbitar, ao contrário das bolas que eventualmente desaceleram nessa visualização. Além disso, esta é uma representação em duas dimensões, do que acontece em um plano com três dimensões em um universo de quatro dimensões. Então, você precisará imaginar essas partículas indo ao longo de outro eixo também. Em vez de apenas as duas direções, essas partículas se aproximam em torno de uma protoestrela de todas as direções, colidindo e se cancelando até que apenas a direção predominante permaneça, criando um disco protoplanetário. Conforme o material cai na protoestrela, o ângulo dos impactos faz com que a protoestrela comece a girar na mesma direção em que o disco gira. À medida que menos matéria cai em direção à protoestrela, e em vez disso começa a ficar em órbita ao redor dela, o material começa a se aglomerar novamente. Se material suficiente se aglutinar à estrela existente, uma nova estrela pode se formar, tornando-a um sistema binário ou mesmo um sistema multistelar. Caso contrário, esses aglomerados acabarão por se aglutinar em planetas. Em torno desses planetas, um disco semelhante a um disco protoplanetário se forma, novamente fazendo com que o planeta gire na mesma direção que o disco, e o material no disco eventualmente formando luas. Essa aglomeração de material pode ser observada até hoje, com o planeta que possui um poderoso disco próprio, Saturno. Durante sua missão, a Cassini foi capaz de detectar pequenas luas se formando dentro dos anéis de Saturno, conforme o material se aglomera a partir de várias interações gravitacionais. Algumas dessas luas se desfizeram logo depois, do mesmo modo que aconteceu também em nosso sistema solar inicial. Mas alguns desses anéis duraram até o final da missão da Cassini, e talvez eventualmente formem luas muito pequenas um dia. Como algumas das outras luas pastoras que abriram caminhos nos próprios anéis. Agora, o plano orbital do sistema solar não é perfeitamente plano. Alguns planetas têm variações de alguns graus, mas definitivamente é um padrão. Há uma grande beleza aqui no modo como, na natureza, você pode ter algo tão caótico que acabará por formar algo tão calmo e ordenado. À medida que materiais no sistema solar, como asteroides e cometas, continuam a colidir com planetas, a tendência natural é que cada vez menos colisões ocorram no futuro. Já podemos ver uma grande redução na quantidade de colisões que ocorreram ao medirmos a idade das crateras em objetos celestes expostos, como as luas e outros. A partir dessas pistas, podemos ver que todos os planetas foram fortemente bombardeados por asteroides e planetesimais durante esse início caótico. A quantidade de colisões gradualmente reduzindo conforme mais material entrava em ordem. Até que o que vemos é o sistema solar que temos hoje. Este é um tipo de fenômeno natural que se enquadra em algo chamado estruturas emergentes por meio da auto-organização. Outras estruturas emergentes auto-organizadas são fortemente comparáveis a esse processo. Por exemplo, o desenvolvimento de furacões. Estruturas emergentes são basicamente aquelas onde a aleatoriedade pode dar origem a estruturas ordenadas complexas e profundamente conectadas. Vemos a auto-organização ocorrer no espaço com planos orbitais em sistemas planetários, sistemas solares e até mesmo em galáxias. Curiosamente, também observamos isso na formação de estrelas e planetas e em grande escala até mesmo no Big Bang. Dadas todas essas evidências, temos que assumir que processos semelhantes formaram outros sistemas estelares. E há pouco nos tornamos capazes de observar planetas massivos orbitando outras estrelas ao longo de planos semelhantes também. Então é isso, porque os planetas orbitam o mesmo plano orbital. Muito obrigado por assistir! Você gostou do vídeo? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso realmente ajuda muito o conteúdo chegar a um número muito maior de pessoas. Quer estar por dentro das novidades na astronomia? Conheça nossas páginas nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E se achar que esse trabalho tem um valor para você, considere apoiar o canal com doações através da plataforma Apoia-se. Vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Um especial agradecimento aos apoiadores do Asun Brasil que ajudam em muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo!